E a partir deste mês, informações sobre o programa Viaja Mais Melhoridade do Ministério do Turismo vão ser divulgadas nas agências do INSS de todo o país, além da Central Telefônica 135 da Previdência Social. A parceria com o INSS pretende aumentar a visibilidade do programa entre os idosos. O Viaja Mais Melhoridade oferece descontos e vantagens exclusivas em pacotes de viagens e serviços de turismo para idosos, aposentados e pensionistas. Pelo site viajamais.gov.br, você pode escolher as ofertas do programa e os destinos pelo Brasil.